O Daniel não é seu filho, Ricardo? Nunca amei meu filho um átimo a menos por causa disso. Eu amei o Daniel no vento da mãe dele. Amei o Daniel no primeiro segundo de vida que eu vi. Um amor em estado primitivo por aquela criança. E o que eu sentia mais do que nunca uma vontade de proteger, de cuidar dele. Um amor sem barreiras. Um amor que nem a morte pode diminuir. Foi assim que abri, assim que amo meu filho ainda. Não importa se o sangue que eu fazia viver não era o meu. O bendito sangue que eu fazia viver, não. Olha, Ricardo, eu... Eu nem sei o que dizer. É isso. E a Francisca depois não conseguiu me dizer mais nada. Ela morreu em seguida. Disse isso. Eu fiquei horas com ela. Nos meus braços, não sei por quanto tempo eu fiquei com ela. E ali mesmo eu decidi que ninguém ia saber de nada. Pelo meu filho, por mim. Pela memória dela. Não foi difícil fazer o DNA sem que ninguém soubesse. Eu queria ter certeza. E o resultado comprovou que Daniel não era meu filho. Mas Francisca levou com ela o nome do pai. Você é o pai, Ricardo. Depois disso... Tinha vezes que... Porque eu sou humano... Eu olhava pro Daniel e não me reconhecia nele. Meu filho era muito melhor que eu. Durante muito tempo eu passei noites e dias pensando na traição da Francisca. Noites e dias. Eu não conhecia a minha mulher como eu imaginava. Quando ela falava que não me amava, que nunca me amou, eu passei a acreditar nisso. Vitória, foi muito difícil. Eu imagino como deve ter sido difícil também guardar isso tudo, né? Eu não queria que meus grandes amigos, Vicente, Antônia... Como eu ia falar que a Francisca foi capaz de trair? É. De mentir. O Daniel tinha adoração pela mãe e eu jamais faria alguma coisa que pudesse magoar o meu filho. E os retratos dela continuaram aí na casa, nos álbuns de família, nas paredes. guarda aí esse segredo comigo. Até agora. Olha, Ricardo, eu... eu não mereço essa sua confiança. Merece, sim. já provou isso várias vezes. Eu me sinto bem mais leve agora. Nossa. Estava guardando isso comigo. É como se minha vida pudesse recomeçar. Agora, pelo menos alguém sabe a verdade. Você sabe a verdade. Eu não me sinto tão sozinha. Não entendo. Você percebeu isso. Há muito tempo. Você percebeu. Você que se acha ignorante e que se diz burra. Você percebeu? Eu não acho maluquece, não, doutor. Eu acho até que... Vai que ele escreveu alguma coisa sobre alguém no computador. Não sei. Sobre a Beatriz. Não sei. É. Talvez seja isso. Talvez eu... precise saber alguma coisa assim. Talvez pra me sentir menos. Sozinho? Olha, Ricardo, é... Como é que você sabe que eu não vou contar esse seu segredo pra todo mundo? Eu sei que você bombardeou. Eu sei.